Bem-vindos ao Budog Nerd! Pessoal, vamos conferir os próximos eventos que a gente vai cobrir aqui no canal, então fica ligado aí! Vocês acabaram de acompanhar que a gente cobriu a Comic Con RS, então pra quem ainda não viu os vídeos, a gente deixou o link aqui na descrição. Bom, e alguns de vocês já comentaram nos nossos vídeos sobre outros eventos nerds, né? O Jeff Góes, por exemplo, esses dias comentou sobre a Brasil Game Show. E a gente queria dividir também com vocês quais são os próximos eventos nerds que a gente vai participar e vai cobrir aqui no canal, até pra vocês acompanharem os vídeos, né? Oi, a gente tá terminando de cobrir a 8 e meio Festa do Cinema Italiano, são no total quatro vídeos onde a gente tá analisando todos os filmes do festival. Pra quem quiser conferir esses vídeos também, a gente tá deixando os links aqui na descrição. E no final do mês de agosto, a gente vai cobrir o Festival de Cinema de Gramado, que é o maior festival de cinema ininterrupto do Brasil. Então a gente vai lá, vai cobrir, né, todo o evento, vai analisar os filmes do festival. E a gente vai participar também da cerimônia de entrega dos Kikitos, que são as estatuetas dos vencedores, né? E o legal é que esse evento tem vários artistas do cinema brasileiro, né? Incluindo diretores, atores e pessoas de destaque do cinema nacional. Em outubro a gente vai participar da Brasil Game Show. A gente vai participar dos cinco dias de evento, incluindo o dia exclusivo de imprensa. É um evento que a gente adora, porque ele é todo focado em games, né? E é um dos conteúdos mais queridos aqui do canal. E também em outubro a gente vai participar do Anime Extreme, que é o maior evento geek do sul do Brasil. É, e já tem o ator do Rei da Noite, do Game of Thrones, que tá confirmado. E tem muitos artistas também, tem pessoal do cenário do YouTube, tem artistas, dubladores, tem... Olha, muita gente que vem pra esse evento. Em dezembro a gente vai participar da Comic Con Experience, né? A gente vai cobrir todos os dias do evento. E sempre tem coisa legal aqui pra quem curte quadrinhos, filmes, séries e games. Então a gente tá muito animado com esse evento também. E a gente queria conferir uma coisa com vocês, que é o seguinte. Nesses eventos que a gente vai cobrir, vocês preferem que a gente faça um vídeo, por exemplo, de análise, cobrindo o evento somente? Ou vocês preferem que a gente inclua um vlog de viagem, mostrando um pouquinho do dia a dia e tal, nesses dias de evento? Bom, pessoal, comentem aqui embaixo pra gente saber qual o formato que vocês mais curtem. E a gente se vê por lá, então. Até a próxima!